Bom, eu vou filmar com o celular porque está à noite e na GoPro ficou horrível. Galera, cheguei em São Pedro de Itacama e corri aqui para arrumar um lugar para ficar, um cambiar o dinheiro, que eu não estava com dinheiro nem para comer. E agora eu vou comer, porque eu passei o dia inteiro na estrada, não comi nada. Daqui a pouco eu vou tentar encontrar uma amiga do Brasil que está trabalhando e morando aqui. Ah, e para quem não sabe, no Chile é proibido beber bebida alcoólica na rua. Só pode beber bebida alcoólica dentro de casa ou dentro dos estabelecimentos, dos bares, restaurantes. Na rua não pode. A polícia, eu vi a polícia o tempo todo passando. A galera fazendo música na rua, eles proíbem também. Fazendo, vendendo, camelô vendendo, eles proíbem também. Logo chegam junto e pedem para se retirar. E essa pracinha aqui, ela tem um wi-fi free. E o wi-fi é muito bom, por sinal, tá? Melhor porque é muito rosta que eu fiquei lá do lado da Argentina. E aí, olha, o pessoal que fica querendo gastar muita grana em bagageiro. Saca. Vocês são tudo muito ameaçado. Estão querendo arrumar um bagageiro caro aí. No caminho do hall também, eu sempre ia essas barraquinhas aqui, comprava fruta aqui. E não sei muito bem o que é que é ainda, o que é isso? Mas eu sei que é mocho ou que não sei o que, não sei das quantas. Ela é dito. Aí ela me mostrou trigo, me mostrou... Esse é esse? Trigo. Trigo. Esse é durano. Durano. Sim. É pêssego. Durano é pêssego. Ok. Muito maneiro, ó. Tomei a moto aqui por causa dessa pedrinha aqui, ó. Aí um motorista na picape parou pra me ajudar. Ainda bem. Levantei mais rápido do que se ele fosse levantar sozinha. Tudo por uma foto. Música 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 As lagunas escondidas de Baltinache são sete lagoas de água salgada, a 60 km de São Pedro. O acesso é bem difícil. Eu não recomendo ir de moto. Faça esse passeio para relaxar. Essas lagoas se formaram após a atividade mineradora do lítio, nos anos 80, e abandonadas com a diminuição dessa atividade dando lugar ao turismo. O divertido dessas lagoas é que é tanto sal que a gente não afunda, mas muito cuidado para não deixar nenhuma gota cair nos seus olhos, porque queima demais. Nesse passeio das lagunas escondidas, somente duas dessas lagoas são liberadas para o banho. Possui uma trilha fácil, porém não deixe de utilizar tênis ou bota e não deixe de levar um chinelo ou um daqueles sapatinhos de borracha para mergulho. Eles são muito importantes porque o sal forma algumas pontas e isso pode machucar seus pés. Não tem muitos locais para a gente se abrigar do sol e o sol queima de verdade, só que o vento também é muito forte. Então a gente não sente muito esse sol nos queimando, potencializado pelo sal que fica no corpo. No retorno desse passeio, fizemos uma parada para um lanche, onde eu pude provar o pisco sour e outra parada para apreciar o pôr do sol na cordilheira de sal. Vale muito a pena. Outro passeio muito interessante é a Laguna Serrar. Ela é linda e fica a aproximadamente 30 km de São Pedro de Atacama. Dá para ir tranquilamente de moto ou de carro. Pague-se apenas a entrada. Dizem ter mais sal do que no mar morto. As termas de Puritama ficam a 3.500 metros de altitude. Dá para chegar de moto tranquilamente, de carro também. Aquilo lá é um oásis. São muito piscinas termais. Tem uma boa estrutura com vestiários que você pode também levar a sua bebida e levar seus lanches. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.